Olá a todos, bem-vindos a mais uma ficha do módulo de folha de cálculo. A ficha de hoje vamos trabalhar funções matemáticas, funções que são muito úteis em alguns casos em particular. Iniciamos a ficha então pelo ponto número 1 que nos pede para adicionarmos a seguinte tabela no intervalo de A2 a B5. Valores A, B, C 7, 4, 8 e no intervalo D6 vamos adicionar aqui 8 de valores que se auto-incrementam entre si e aqui sim vai ser A vezes o B A elevado a C raiz quadrada de B C a dividir por B resto de A a dividir por B absoluto de B menos C graus de A e truncar graus vamos redimensionar aqui automaticamente a nossa tabela vamos antecipar um pedido e deixar isto tudo muito bem formatadinho e percebemos então através das funções adequadas a calcular os valores que nos são solicitados. Vamos então aqui às funções matemáticas e vamos procurar a função produto que é a multiplicação e vai ser o produto de A por B que dá 28 de seguida procuramos aqui então a potência de A com C peço desculpa de seguida a raiz quadrada que estará aqui RS raiz quadrada dia 4 depois neste caso o quociente o resto depois o absoluto o absoluto de B4 menos B5 depois o graus e por último o truncar truncar o resultado desta célula e assim neste caso número de dígitos 0 e damos por concluído então o nosso exercício falta-nos só colocar aqui um sombreado um efeito de preenchimento e podemos gravar na nossa pasta pessoal muito obrigado muito obrigado muito obrigado tchau tchau Obrigado.